Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí, meio que diferente, tá? Eu estava aqui vagando pela minha biblioteca aqui da minha origem E tive a ideia de pegar esse jogo aqui, o Plants vs Zombies Garden Warfare Esse aqui é o 1, se eu não me engano, acho que nem o 2 é, deixa eu ver aqui É o 1 E se esmeio de testar ele e tal, acabou que eu consegui funcionar essa bagaça aqui, cara Consegui rodar ele, bacaninha, tá? Vou fazer um teste aqui porque eu não vi nenhum vídeo no Linux rodando, tá? Então eu resolvi trazer aqui só para a gente poder registrar Bom, só mostrando para vocês aqui, meu prefixo é esse aqui, ó Ele está... essas aqui as informações são relevantes Galera, seria bom talvez colocar a Nvap e Nvap64 desativado aqui para evitar de erros, tá? Mas no momento não está pedindo, eu não vou colocar É desnecessário, tá? Então eu vou estar utilizando aqui, ó O Proton do Glorious e Growl funciona O jogo, a DRM sobe, a origem sobe com qualquer Proton normalmente Ou então com qualquer versão do Wine Porém, só o Glorious e Growl, essa última versão aqui, conseguiu subir o server, tá? Não estava conseguindo acessar os servidores da EA Então, quem quiser testar diferente, fica à vontade, tá? Outra coisa que eu tive que fazer também para poder instalar o jogo Eu tive que ativar isso aqui, ó Desativar, na verdade, ativar essa opção Desativando aqui o runtime do Lutris Eu peguei essa informação lá na wiki do Lutris, tá? Que às vezes quando dá algum erro de... Tentando instalar o VCRun, né? Que é o... Aquele V++ lá Ele dá esse erro, é só desativar aqui Aí, desativando essa opção, eu consegui concluir a instalação do jogo, tá? Então, só para registrar Mais aqui embaixo está as informações que está aqui para mim Deixa eu ativar o VKBASALT aqui Vamos ver se vai fazer diferença E no mais aqui Isso aqui também pode sair daqui, ó Já é coisa antiga E o F5, deixa eu ver Não, não está rodando F5 aqui no momento, não Mas o meu kernel que é F5 Eu poderia estar usando, tá? Depois eu vou acertar isso aqui Bom, eu já subi aqui a... A... A origem aqui Então, eu já vou dar play no jogo aqui para vocês verem, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu estou gravando aqui o meu desktop completo, tá? Eu vou esperar o jogo subir E vou como eu vou gravar Vou passar a gravar aqui a... A... A janela para mim ganhar um pouco de desempenho Está vendo ali? Já está subindo aí Deixa eu mudar de janela aqui rapidinho, tá? O salvo, opa, peraí, está errado Aqui, captura janela Aqui, ó Deixa eu só dar um OK Beleza Está alto pra caralho Deixa eu abaixar aqui Vamos esperar ele conectar Olha aí, se vocês estiverem utilizando o Wine É... O padrão do Lutris Ou qualquer um que eu testei aí O... O 6.0 RC1 Testei alguns outros E não acessou o Wine, tá vendo? Então ele já conectou os servidores aqui Já está pronto para jogar Ah... Vou deixar esse FPS Daqui a pouco eu sumo com ele ali Ah... Eu tentei muito... Aqui, a loja de figurinhas Vamos ver o que está tendo aqui Vamos que eu... Vou pegar alguma coisa aqui Quanto que eu tenho aqui? Deixa eu fechar ali Peraí Putz, não quer sumir ali Ah... Cacete O DirectXVK vai ter que ficar ali então 168.000 Deixa eu ver aqui Vamos abrir esse aqui Vamos ver o que vai vir de bom Olha alguns outros personagens Beleza Continuar Vou abrir esse aqui A maioria aqui eu já tenho Revilhadora Já tem Deixa eu pegar esse aqui Vamos ver os congelantes Quase completando Deixa eu ver aqui Vamos pegar esse aqui Deixa eu ver Eu tenho dinheiro para isso É 98.000 Abrir um último aqui Vamos ver Começo do jogo Porrada de item Putz Aqui é só pacote de zumbi Para não ver planta carnívora Da hora Bom, deixa eu ir lá para o jogo então Mais cedo eu tentei fazer uma partida aleatória Que eu não consegui jogar Vamos ver se eu vou conseguir aqui Vou pegar essa aqui Vamos ver se eu consigo alguma Alguma partida Uma hora dessa Eu não sei porque Não está desativando ali O 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 Parece que encontrou Vamos ver Deixa eu ver Não, não está dando para fechar Ele Vai continuar assim Bom Vamos esperar iniciar aqui Mas Pela parte da manhã Eu testei aqui Para ver se ia Conectar Acabou que eu fiquei preso Na sala Esperando que os players Entrarem Não entraram E eu fiquei perdido Vamos ver agora Aqui eu vou escolher Qual que eu vou jogar Vou pegar o cientista Vamos ver se alguém vai aparecer Pela manhã Eu fiquei aqui um tempão Ninguém entrou E eu tive que sair Entrar em outro modo de jogo Lá para achar alguém Olha aí Roda bem para caramba Vocês podem ver Aqui É Estou achando que não vai entrar Ninguém não Vou ter que pular Na outra partida Vamos pular fora Eu vou fazer Eu vou fazer sem cortar Aqui mesmo Para poder registrar O game rodando Nos modos Que ele está entrando Normalmente Operação Jardim Aqui mais Mais cedo Eu vim aqui Mapa qualquer Vamos buscar uma partida Aqui Vamos ver se eu encontro Alguém online Para me jogar Para me jogar Pelo menos Uma partidinha Oh Encontrou Galera Esse é um jogo Que eu comprei Quando começou a funcionar Na verdade Não Esse jogo Eu comprei Quando eu comecei Quando eu coloquei Internet em casa Eu tinha internet 250kb Era muito ruim Olha aí Agora eu tenho A carnívora Deixa eu ver aqui Geração Não Cacto Deixa eu ver Esse aqui Vamos ver aqui Não tem não Também não tem Personalizar Tem como personalizar? Roda pra pôr Tatuagem Daora Ó Ó Ó Toquinho Cebolas verdes Vamos ver a cebola Roda Daora Tô com os bracinhos Pra trás Aqui Pegar o dispara Ervilha Vamos lá Olha aí Tem um cara Comigo aí Cadê ele? Tá lá na frente Ó Ó Ó Meu jardim Tá aqui Cadê os vasos? Tem um aqui Ó Massa Olha aqui Ó Cadê os vasinhos Vamos plantar aqui Pra poder proteger O meu jardim Ó Já vamos colocar aqui Pra mim Proteger Essa parada Aqui Vem Tenta aí Cara Vê se tem algum lugar Pra proteger Tem aqui Ó Deixa eu botar uns Paredes Aqui em cima Mais um ali Botar esse Deixa eu ver se tem um Ah tem mais um aqui Pô O cara também não ajuda Porra nenhuma Né velho Fica só olhando Tomar no rabo Ó Os zumbis Estão vindo Cadê Onde que eles Estão vindo Botem lá na frente Vem cá Vem cá Vem cá Por baixo Pô O cara tá matando Tudo aqui Vem Deixa eu recarregar Aqui minha metralhadora Bom De dois Eu acho que dá pra finalizar Aqui pelo menos Umas dez rodadas Vamos ver Cadê Cadê Opa Desgruda Caralho Sali Cadê A gente tem mais A gente tem mais Mata o cara Carrega aí Vamos lá Já destruiu Minha plantinha Aqui Aqui Não matou minha planta, ô filho. Filha da puta. Vamos lá, vai. Vai pro cara aí. Pega esse coração, cadê? Ah, tem que virar do lado de lá, se tá precisando de alguma planta lá. Puxa, agora eu começo a arregaçar, hein. Foge, foge. Ih, caramba, cara, aqui, ó. Foge. Aí, ó, me recuperando. Puxa aí. Putz, ferrou, eu vou morrer. Uma plantinha aqui. Restaurar minha energia toda aqui, ó. Aí, ó. Planta aí, caralho. Vai, é sério. Plantei o refogio ali. Ih, caralho, peraí. Ah, tá, falta plantar do lado de cá que o cara não plantou ali, quer ver? Ah, não, ele botou a plantinha de fogo ali. Da hora. Ah, beleza. Beleza. Ixi, agora começa a vir uns chefão, hein. Pede aí, tá ali, ó. E aí, cara. Caralho, que, 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 que... Ah, tá o chefão aqui, ó. Não é pro cara aí, doidão. Não é pro cara aí, cara. Vaza daqui, ó, tara. Tá isso, irmão. Foi. O que é o chefão ali, cara? Caralho, o cara me congela. Ih, caralho, foge. Deixa eu encher minha energia aqui, peraí. Deixa eu encher minha energia aqui, peraí. O cara tem, deixa eu ver, o cara já matou 40, hein, porra. Tá matando mais que eu. Não tem maníma pra plantar, não? O cara já plantou uns de gelo aqui, hein. Lá em cima, tem uma pra plantar lá em cima. E aí, caralho. E aí, caralho. Nossa senhora, que eu fui do saco. Precisa de energia. Isso. E aí, ó De energia, vai, me dá aí, cara Derrubaram algum ali? Acho que não Vamos gerar só o fim Esse cara é chato demais, vai acertar ele Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Acertamos ele Cadê, quem é esse aqui? Ó, entrou mais um cara aí, beleza, hein, velho Aí é melhor As minhas cartinhas estão acabando, hein Deixa eu botar um repolho aqui Ray Spawn entrou aí, ó Porra Eita, porra Uma cova aqui Me perdi aqui Carrega, vai Cadê o respawn lá? Tem que ajudar o cara lá, velho Ih, caramba, sai fora Eu vou ajudar o cara lá, hein Eu vou ajudar o cara lá, hein Eu vou ajudar o cara lá em cima, lá Eita porra Eita porra Que parada é aquela lá voando ali Se você não conhecer do jogo, você fica meio perdido, né São o cara aí, velho Ih, caralho, cadê? Putz Isso é milhíssimo, né Ih, ó, filha da puta. Tá o osso, hein? Caça-nico, zumbão. Vamos ver. Bixi, vai vir só zumbi arregaçado agora. Ai, já plantou. Ih, cacete. Ah, que preula. Ih, cacete. Isso vai ser foda eu matei esse aqui, hein? No. A casa foi pro saco. Pô, os caras destruíram os vasos, hein, cara? Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? Não, eu não tenho. Não have. É isso daqui. Beleza, vele. Matou o otário Ih, tem uma galera vindo aí Ih, caramba, foge, 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 foge Nossa, vai só ficando mais difícil Puta merda, fodeu Vai ter como agora não Putz, fui pro saco Ficou difícil pra caralho Bom, eu tenho auto-reanimação aqui, vamos lá Nossa, eu preciso plantar um girassol Matou meus vasos Vai, 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 cadê o resto do pessoal, véi? Aí, ó Mercurio ainda Ih, o cara aqui, véi Não tem algum lugar pra tirar mais energia dele Foi, foi, foi Tá quase indo pro saco esse jardim aqui já Ó, agora entrou mais um aí, quatro pessoas, hein Agora ficou bom, hein Onde que é hora de pouso? Aqui, ó Onde que eu tenho que ir, peraí, aqui, ó Os outros brother lá, vamo embora, galera Os outros caras, velho Não Cadê o outro cara, velho? Tem um aqui E os outros caras, velho A plantinha me dando mó moral aí, hein Bora aí, galera Olha o busão ali pra pegar a gente, né Aí, ó Conseguimos Porra, 30 minutos pra completar aqui Caralho, velho Tempo pra cacete Ó, foi bom, hein Bacana, beleza Bom, galera, é isso aí, então Só pra registrar, game rodando Joguei uma partidinha completa Tempo pra caralho, enjoativo 30 minutos de jogos Ó, de jogos De jogo Mas foi uma partida bacana, hein Apesar de eu estar num level bem baixo Não ter quase personalização nenhuma Foi um jogo bacana, beleza? Vou ficando por aqui, então Grande abraço pra todo mundo Fique com Deus E valeu! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau